Doutor Pimpolho Ô, Sledi, liga lá no Sandoval Consultores e desmarca a reunião de hoje com o Sandoval, tá? Hum, desmarcar? Mas por que, doutor Pimpolho? É que eu tive uma noite péssima, Sledi. Tive insônia, meu. Não dormi nada essa noite, meu. Tô com o corpo todo cansado. Ai, mas doutor Pimpolho, a reunião é daqui meia hora. Fica chato desmarcar assim em cima da hora. Droga. Mas não vai dar certo essa reunião, Sledi. Você sabe como é que é o Sandoval, pô. Ele fica falando com aquela voz monotônica. Já me dá sono em dia normal? Imagina hoje, pô. Certeza que eu vou dormir na cara dele, meu. Então, como a gente pode ver claramente aqui nesses dois gráficos, o resultado do primeiro trimestre em comparação com o resultado do segundo trimestre... É... Ô, Sledi, dá uma cutucada aí no doutor Pimpolho. Ai, meu Deus. Doutor Pimpolho, acorda, doutor Pimpolho. Hum? Que? Que? Oi? Poxa, doutor Pimpolho, o senhor tá dormindo enquanto eu tô falando, pô. Isso é falta de respeito, né? Quem? Eu? Tô nada, Sandoval. Você acha, meu? Eu tava só olhando pra baixo aqui, meu. É, mas o senhor tava roncando, né, doutor Pimpolho? Que mamé roncando, Sandoval? Fala aí, Sledi. Tava roncando, meu? É, não sei. Eu não percebi. Aí, tá vendo? Segue com a apresentação e não aborrece. Vai, Sandoval. É, bom. Como eu ia falando, esses dois gráficos aqui representam o resultado da empresa no primeiro trimestre. Ou se lhe avisa o doutor Pimpolho aí que eu volto outro dia, tá? Ai, meu Deus. Espera, doutor Sandoval. Espera que eu acordo ele. Horas depois, na casa do Pimpolho. Droga. Espero que o Sandoval me atenda, né? Alô? Alô, Sandoval? Pô, doutor Pimpolho, isso é hora de me ligar pra pedir desculpa, pô. Duas e meia da manhã. Ô, Sandoval, desculpa aí, meu. Tô com insônia, né? Você pode fazer aquela apresentação de novo pra mim? Pra ver se eu consigo dormir? Vai falando baixinho, assim, igual na reunião, tá? Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho